O comércio, deixa eu trazer mais informações aqui. Na Praia do Jacaré, devido à pandemia, os comerciantes tiveram que se reinventar. Pois é, esse novo normal, né? Eu tô com o País Alincar, que esteve lá e vai mostrar como tá a situação desses comerciantes. Sandra tem várias lojas de artesanato, mas por conta da pandemia, precisou fechar algumas. Com a pandemia, realmente foi uma coisa inédita, né? A gente nunca esperava. O que a gente fez pra sobreviver e está fazendo ainda, é as vendas pela internet, pelo Instagram. Tá salvando. Tá salvando. Criamos o Instagram, é Santa Rosa Galeria, e nele a gente tá fazendo as vendas. E pretendo continuar mesmo depois. Quem trabalha dependendo exclusivamente do fluxo de turistas, vem sofrendo. Nós acompanhamos o primeiro dia no qual ela e outros lojistas da Praia do Jacaré voltaram a trabalhar. O movimento foi tímido. Junto com a crise de saúde, veio também a crise financeira. E as pessoas precisam se reinventar. É isso que vem acontecendo com o Odair. Odair, você que já trabalha há muito tempo, então, você que é comerciante, traz produtos diferentes pro pessoal que revende, essa foi uma oportunidade sua pra se reinventar. Com certeza. O que aconteceu foi o seguinte. Eu sempre trabalhei em feiras e eventos. Então, qual a ideia? Trazer produtos inusitados. Então, o comércio vinha numa só de produtos com aquela constância. Então, eu fui buscar no mercado, mudei o meu nome, criei um título, Dr. Camelô. Então, eu pego o produto que as pessoas vêm na rua no dia a dia, utilidade doméstica, voltado pra esse fundo, e a gente foi adaptando isso e colocando isso no mercado. Eu trouxe pros comerciantes uma nova forma, um novo argumento de venda pro produto final. Verdade. E um desses produtos aqui, você tá usando no braço, né? São as pulseiras com aplicador de álcool em gel. Aplica-se aqui assim, a pessoa no dia a dia, pode colocar repelente, pode colocar protetor solar na corrente, na pulseirinha, e anda no dia a dia, pras crianças agora. A gente espera um pedido muito grande pra retomada das escolas. Rapaz, gostei da pulseirinha desse comerciante, viu? Já pensou. Pra criança, né? Eu tenho filho, você que tá em casa que tem filho também, se não for muito cara, é uma ótima opção. Coloca o álcool em gel aqui, ó. A criança aperta e já vai lavando as mãos. Falando em lavar as mãos em álcool em gel, vamos atualizar os dados da...